Fala, minha galerinha do oitavo. Tranquilo, pessoal? Seguinte, minha galera, hoje aí nós vamos corrigir a página 21, tá bem? É uma maneira aí de nós fazermos uma revisão, querendo ou não, da nossa matéria. A página 21, ela vai trazer exercícios, galera, aí do nosso primeiro capítulo, perdão, aí do terceiro bimestre, tá bem? Então é importante nós prestarmos atenção para que nós consigamos ter um entendimento maior da matéria. É uma espécie de revisão, tendo em vista que nós vamos acabar discutindo tudo aquilo que nós já vimos. Então basta vocês prestarem atenção para a matéria ficar mais clara ainda para vocês. Tranquilo? Vamos lá, pessoal. Seguinte, aí na página 21 tem a seguinte mensagem, o seguinte enunciado aí no número 1. Vamos lá, ó. Leia o texto a seguir. Vou ler para vocês. A agricultura ecológica fundamenta-se na utilização de recursos naturais, locais e renováveis, não admitindo a utilização de agrotóxicos, adubos químicos de alta solubilidade e organismos modificados geneticamente, buscando o resgate do agricultor como protagonista no processo produtivo. Ou seja, o que a agricultura ecológica quer mostrar para a gente? Que o agricultor perdeu o seu papel. E qual seria esse papel? Hoje em dia nós temos muito uso de fertilizantes agrotóxicos. Ou seja, essa agricultura moderna tirou muito a experiência do homem no campo. Tirou muito o papel do agricultor. E esse tipo de produto, fertilizantes, esse tipo de adubo que é utilizado na agricultura moderna, por muitas vezes acaba prejudicando o meio ambiente. E por muitas vezes, esse uso também causa muita indignação por determinados setores. Então, a agricultura ecológica tende a pensar no meio ambiente. Portanto, ela acaba se contra, digamos, ela acaba se contrapondo o tipo de agricultura moderna. Porque ela vai contra o uso de fertilizantes, ela vai contra o uso de, por exemplo, existem determinadas máquinas, existem determinadas situações utilizadas na agricultura moderna que acabam ferindo o meio ambiente. E é justamente isso que a agricultura ecológica acaba se contrapondo, tá bem? É justamente esse mal, beleza? Então, o que a gente tem que ter na cabeça, pessoal? Que a agricultura moderna não é só flores, não é somente flores. E sim, ela traz alguns prejuízos, tá bom? Olha a pergunta que a número 1 vai fazer. Ela só nos deu um texto, olha a pergunta. De acordo com as informações do texto, a agricultura ecológica se contrapõe a que sistema ou modelo agrícola? Por quê? Poxa, pessoal, olha o que o texto nos diz. Fundamenta-se na utilização de recursos naturais, locais e renováveis, não admitindo a utilização de agrotóxicos, adubos químicos de alta solubilidade e organismos modificados geneticamente. Então, o que ela nos traz? Uma versão totalmente contrária à agricultura moderna, tendo em vista que a agricultura moderna utiliza todas essas fontes de plantio, tá bem? Então, é muito importante que nós entendermos cada tipo de agricultura, por isso que eu expliquei lá no primeiro vídeo quais são os tipos de agricultura, para depois nós começarmos a entender onde esse tipo de agricultura é utilizado. Tranquilo? Então, vamos lá, pessoal. Aí na número 2, ó, ele vai trazer uma imagenzinha na número 2, né? Aqui, conforme vocês podem observar. E aí, a pergunta é a seguinte, qual o tipo de agricultura representado? Que elementos desse modelo agrícola podem ser identificados na ilustração? Pessoal, bem simples. Olha só, o seguinte, nós vemos o que nessa imagem? Nós temos que observar essa imagem. O que nós vemos aí? A utilização de máquinas. Lá atrás nós temos a utilização de satélites, correto? Se nós pararmos para perceber, nós temos também, enfim, inúmeros requisitos nessa imagem que nos fazem pensar o quê? Que tipo de agricultura é essa? Máquina, satélite, acaba nos trazendo uma espécie de pensamento moderno. Por causa de quê? Por conta da introdução da tecnologia nesse tipo de plantio. Portanto, essa imagem, ela nos quer trazer o quê? A utilização da tecnologia, tá bem? Então, a resposta é a seguinte, qual o tipo de agricultura representado? Agricultura moderna ou AD? Precisão, que também utiliza a tecnologia para estudar melhor a área. Tranquilo? Então, também nós temos que levar em consideração, além da agricultura moderna, que nós já sabemos, porque o próprio nome já diz, modernidade, quer dizer tecnologia, nós temos que também automaticamente levar em consideração a agricultura de precisão, tá bom? Pessoal, aí na número 3, 4 e 5, ela nos traz perguntas referentes à imagem de satélite representada dessa forma, certinho? Pessoal, seguinte, aí na número 3, ela vai perguntar a seguinte situação, ó. A concentração de pontos luminosos indica a principal aglomeração urbana do continente africano. Que região está sendo exibida na imagem de satélite e como você a reconheceu? Pessoal, a região é uma parte do rio Nilo, tá bem? É uma região referente ao rio Nilo, ou seja, está no Egito, tá bem? Essa região é referente ao Egito, tá bom? Aí a número 4 vai fazer a seguinte pergunta, a uma área com maior intensidade luminosa, certinho? Aí, se vocês pararem para observar a imagem, bem no meio da imagem vai ter uma área que realmente ela está um pouquinho mais branca. Isso é o índice de luminosidade, correto? Aí ele vai perguntar qual é a metrópole. Ele diz que é uma metrópole essa área e pergunta qual é a metrópole. Pessoal, bem simples, tá bem? É a metrópole de Cairo, também presente no Egito, tá bom? E aí a número 5, ele faz a seguinte pergunta, Em relação às demais áreas de concentração de pontos luminosos, consulte um atlas e identifique algumas das aclomerações urbanas exibidas na imagem. Ou seja, isso é mais uma pesquisa que vocês terão que fazer, tá bom? Peço que vocês aí acabem pesquisando essa questão e tragam através dos exercícios que vocês me enviem, tá bom?